E assim foi o acampamento hoje pessoal do canal aí ó, no cantinho aqui, começou a chover, chover demais. Então amiguinhos do canal Natureza Humana, estou aqui ó, limite, Morretes, Antonina. Como estava muita chuva lá em Morretes, eu já tinha dormido duas noites ali né, eu achei melhor tocar aí pra Antonina, agora são três e meia da tarde, e vamos ver né, o que a gente faz, está uns 15 km Antonina, está chovendo, mas está uma chuva assim, não muito forte, sem vento, está até gostoso de pedalar né. Então é isso, agora vocês vão começar a saga da cidade de Antonina, ok, até mais então. Então, cansei um pouco de subida, mas o caminho está sendo muito legal, as subidas são bem mansinhas aqui de Morretes pra Antonina. E ó, pra vocês curtirem um pouco a solidão da estrada, se ouve só os passarinhos, de vez em quando passa um carro. 6 km, chegamos em Antonina. Muito bem amigos do canal Natureza Humana, estou indo pra Antonina e olha aí ó, começou muita chuva e uma família muito bacana aqui da borracharia me atenderam, vamos lá conversar com ele. Eu parei na borracharia pra pedir água, e veio um rapaz muito educado e me ofereceu água, agora vocês vejam a gracinha que é esse rapaz. Tudo bom? Tudo. Gratidão querido, como é que é o seu nome? Se apresente pro canal Natureza Humana, olha o tamanho da criança. José Henrique. José Henrique, que lindo José Henrique, você mora aqui há muito tempo? Sim. Sim, e você já gosta da profissão já de borracheiro? Gosto. Que maravilha, que bacana, você quer ser borracheiro? Quero. Olha aí, tá vendo gente, já descobre a profissão desde cedo né? Gratidão por você ter me cedido água, tá bom filha? Obrigado. Deus abençoe. E aqui Zé, é tua irmãzinha? É. Qual que é teu nome querida? Yasmim. Olha que lindo Yasmim, gente, olha o sorriso dessa criança, que coisa mais linda. E você Yasmim, o que você gosta? Tá estudando? Tô. Tá? Aonde você estuda aqui mesmo, Antonina? É, e as aulas tão funcionando aqui? Tão. Olha aqui pra câmera aqui. Só que daí a professora, tão, tão fazendo em papel. Ah, sim, então acho que todo lugar, né, as escolas tão assim, né, um pouco, manda apostila pra estudar, né, demanda, né mesmo? Tipo assim, ó, um mês na escola e um mês em casa. Isso, um mês na escola e um mês em casa, viu gente? Olha que ele quer agradecer vocês, tá? Por terem me recebido tão bem. Agora vamos passar pro papai e mamãe, cadê essa turma? Cadê a turma aqui? Tão lá dentro, ó, tão tomando café lá, ó. Gratidão, querido, Deus abençoe você, é o proprietário, né? Sim, graças a graça. João Correira da Silva. Ó, e curitibano também, né, João? Curitibano. É, nosso curitibano, nossa terra lá. Estamos tudo inicia agora aqui, mãe, nós gerações irmanas. É, você já tá com a borracharia quantos anos aqui já? Seis anos. Seis anos, gente, ó, de borracharia já. E outra coisa, ele atende, como eu fui carreteiro, né, ele atende o pessoal aí de carreta, gente. Carreta, carro, moto, tudo isso. É, eu vou deixar o telefone de vocês aí, quando a gente estiver vindo aí de Morretes Antonina, ou Antonina vice-versa, para na borracharia. Ele coloca o nome mesmo, borracharia? JC. JC Borracharia. Ele vai deixar eu aí, montar barra aqui, dormir hoje, que eu tô cansado de muita chuva. Gratidão, viu, irmão? Beleza, abençoe. Deixa eu trabalhar um pouco, acabou de chegar um serviço. Verdade, vamos trabalhar. Pois então, gente, agora eu tô aqui com a Rosângela, que é a mãe dessas crianças lindas. Rosângela, seja bem-vindo ao canal Natura e Humana, tudo bem? Obrigada. Olha que simpatia de pessoa, gente, tá vendo? Me atenderam super bem aqui, tô sendo muito bem tratado. E agora ligaram o compressor, né? Eu falo, não dá pra você estar lá. Mas tá bom, gratidão, gente. Tchau, então, tchau agora, né, que eu vou dormir aí. Tchau. Então, amiguinhos, voltando aqui na borracharia ainda, chegou o Cauã, né, que é filho da Rosângela também, olha o tamanho do rapaz aí também. Prazer, Cauã, tudo bom? Tudo bem, onde você tava, hein, que nós estávamos aqui conversando, você chegou agora? Já trabalhando. Olha, quantos anos você tem? 15. E onde você trabalha já, Pia? Ah. A material de lição aqui é nova, tá vendo? Olha, parabéns, ó, que sirva de lição aí pros meninos aí de 15 anos aí, ó, já 15 anos já tá trabalhando aí. Tá vendo que exemplo de vida, né? Que bacana. E você gosta de bike também, né? Mostrando a tua bike aí, ó, aro 26, bem montadinha, gente, também, ó. Pra nós que curtimos, né? Olha, ó. Esse, é muito bom, né, esse aro aqui, hein? Aro de marco. Aro de marco. Olha, rapaz, você vai colocar marco nela? Alô. Olha, guidãozão, esse aqui é gostoso, né? Fica bem confortável pra andar nesse guidão aqui, ó. Muito show mesmo, ó. A hora que terminar a bike vai ficar legal. Calma, prazer de te conhecer então, Pia. Obrigado, vou dormir hoje pra vocês aí. Show. Recado pros amigos de Antonina. Vão trabalhar esses vagabundo. Ah, é só correr fogo, viu? Então, amiguinhos do canal Natureza Humana, estamos aqui ainda na borracharia e essa família é enorme, tá chegando as crianças, né? Agora chegou a moça, a filha da Rosângela, Camille, tem 17 anos e ela também tem intenção de montar um canal no YouTube, né, gente? Então, se ela montar, né, vamos incentivar o canal dela, ela vai me avisar depois e eu passo o nome do canal dela pra vocês. Camille, seja bem-vindo ao canal Natureza Humana. Tudo bem? Tudo, obrigada. Gratidão você por essa entrevista. Hoje você tá vindo de onde agora, né? Do colégio. Do colégio. Você tá em qual série? Já tô no ano. Ah, já tá no ano. Legal, você já mora aqui em Antonina há muito tempo? Mora, acho que há aproximadamente uns 5 anos. Ah, 5 anos. E, tipo, se tu montar o teu canal, você já tem uma noção do que que você quer fazer no canal? Se é a natureza, pessoas, o que que você quer fazer? Ainda não, não tem um. Ainda vai, né, planejar, né? Mas é o seguinte, quando ser montado aí, você nos avisa pra gente começar a seguir você, não é verdade? É, daí eu avido ele, daí eu saio lá. Exatamente. Camille, gratidão, tá? Por você, né, conceder essa entrevista e que Deus abençoe o seu caminho e que você siga legal no canal seu aí no YouTube, ok? Fechou? Então, amiguinhos, é isso aí. Eu vou descansar hoje aqui e amanhã cedo eu vou estar indo lá pro Rio Nunes. Quero mostrar pra você o Rio Nunes e depois de voltar do Rio Nunes e pra Antonina, ok, gente? Então, fiquem com Deus aí, acompanhem os vídeos, que vai ter muitos vídeos bacanas de Antonina. Gratidão aos novos inscritos, que Deus abençoe vocês. Mas sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Sejam bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos.